Música Olá, um bom dia para todos os ouvintes que acompanham a nossa emissão. O calendário litúrgico de hoje assinala o terceiro domingo da Quaresma, dia de São José, dia do Pai, em que assinalamos tão bem o encerramento da Semana da Cáritas. E neste dia, dia dos senhores, a Rádio Renascença está agora a emitir em toda a sua rede de emissores para Portugal e através da internet em rr.sapo.pt. A nossa emissão está em direto a partir da Igreja de São José das Taipas, na cidade e o Diocese do Porto. Vai presidir esta celebração, que irá começar em breves instantes, o Bispo desta mesma Diocese, Dom António Francisco dos Santos. Os cânticos estarão sobre a responsabilidade dos estudantes do Conservatório Superior de Música de Gaia, sob a direção musical de Jairo Grossi. Consigo, e ao longo de toda esta celebração, estarão também o Adriano Silva nos comentários à liturgia de hoje e o José Luís Moreira, na captação ao vivo. Conforme já referimos, encontramos-nos no centro da cidade do Porto, onde se situa esta Igreja de São José das Taipas. Uma igreja construída entre 1795 e 1878. Sofreu várias obras de conservação no interior e no exterior, principalmente nas últimas duas décadas do século XX. Uma igreja intimamente ligada à história desta cidade, principalmente devido às invasões napoleónicas. E, de facto, a memória da população da cidade mantém claramente esse episódio que ocorreu no Rio, o desastre da Ponte das Barcas. Um episódio histórico de grande relevo para a cidade, ocorrido durante essas invasões francesas, em que esta igreja também faz memória disso mesmo. Igreja de São José das Taipas, de onde iremos transmitir a Eucaristia que assinala, conforme referimos, este terceiro domingo da Quaresma. Dia de São José, dia do Pai, em que a Irmandade das Olmas de São José das Taipas, criada em 1780, e que administra esta mesma igreja, esta Irmandade, como dizíamos, faz questão de que haja uma missa soleno no dia de hoje. Por isso, vem em procissão do exterior para esta mesma igreja. Aguardámos a qualquer momento que assim possam entrar na igreja e possamos iniciar esta mesma Eucaristia. Eu não venho condenar o mundo, Venho pela que o mundo seja santo Viva o seu que tem O vosso coração a boa nota Mudai de vida, sabei que Deus gostará Eu não venho para os sãos nem para os gostos Mas para os pecadores e doentes Se em nós coloquei o vosso coração a boa nota Mudai de vida, sabei que Deus gostará 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 Eu sou o bom pastor de Jesus O vosso coração a boa nota Mudai de vida, sabei que Deus gostará Eu não venho condenar o mundo Venho pela que o mundo seja salvo Irmãos, esconde quem? Irmãos, esconde quem? O vosso coração a boa nota Mudai de vida, sabei que Deus gostará Amém. 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 Deus, Pai de Misericórdia e fonte de toda a bondade, que nos fizesse encontrar no jejum, na oração e no amor fraterno, os remédios do pecado, olhai benigno para a confissão da nossa humildade, de modo que, abatidos pela consciência da culpa, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nós, o Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Escutemos agora a primeira leitura, que nos mostra como o Yahvé acompanhou a caminhada dos hebreus pelo deserto do Sinai. E como, de facto, estes momentos de crise, respondeu às necessidades do seu povo. Escutemos. Leitura do livro do Êxodo Naqueles dias, o povo de Israel, atormentado pela sede, começou a altercar com Moisés, dizendo Porque nos tiraste do Egito, para nos deixar morrer à sede, a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo Que hei de fazer a este povo? Pouco falta para me apedrejarem? O Senhor respondeu a Moisés Passa para a frente do povo e leva contigo alguns anciãos de Israel Toma na mão a vara com que fustigaste o rio e põe-te a caminho Eu estarei diante de ti sobre o rochedo no monte Horeb Baterás no rochedo e dele sairá água Então o povo poderá beber Moisés assim fez à vista dos anciãos de Israel E chamou-o àquele lugar, Massa e Mériba Por causa da altercação dos filhos de Israel E por terem tentado o Senhor ao dizerem O Senhor está ou não no meio de nós Palavra do Senhor Graças a Deus Hoje, se escutar-te A voz do Senhor Não fecheis os vossos corações Não fecheis os vossos corações Hoje, se escutar-te A voz do Senhor Não fecheis os vossos corações Não fecheis os vossos corações Vinte, exultimos de alegria no Senhor Aclamemos a Deus nosso Salvador Vamos à sua presença e demos graças Ao som de cantos A voz do Senhor Hoje, se escutar-te A voz do Senhor Não fecheis os vossos corações Não fecheis os vossos corações Vinte, prostrimo-nos em terra Adoremos o Senhor que nos criou Pois Ele é o nosso Deus E nós, se escutar-te E nós, o seu povo Ovelhas do seu rebanho Hoje, se escutar-te A voz do Senhor Não fecheis os vossos corações Não fecheis os vossos corações Que ainda não fecheis Que ainda ouvisseis a sua voz Não endureceis os vossos corações Como em Maribor Como no dia de massa No deserto Onde os vossos pais me tentaram E provocaram Apesar de terem visto As minhas obras Hoje, se escutar-te A voz do Senhor Não fecheis os vossos corações Não fecheis os vossos corações A segunda leitura Repete, ainda que noutros termos Os ensinamentos da primeira Deus acompanha o seu povo Ao longo da história Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos Irmãos Tendo sido justificado pela fé Estamos em paz com Deus Por nosso Senhor Jesus Cristo Pelo qual temos acesso, na fé A esta graça em que permanecemos E nos gloriamos Apoiados na esperança Da glória de Deus Ora, a esperança não engana Porque o amor de Deus Foi derramado em nossos corações Pelo Espírito Santo Que nos foi dado Quando ainda éramos fracos Cristo morreu pelos ímpios No tempo determinado Dificilmente alguém morre Por um justo Por um homem bom Talvez alguém Tivesse a coragem de morrer Mas Deus prova assim O seu amor para connosco Cristo morreu por nós Quando éramos ainda pecadores Palavra do Senhor Graças a Deus Ten agora de Deus Já O seu amor para connosco O seu amor para connosco Logo a vitória Porto a visita Jesus Cristo Senyor Sol Seja Vosso Jesus, salvador do mundo Mãe dos anos de vida Para o Teu o Senhor Louvore e glória a Vos Jesus Cristo Senhor Louvore e glória a Vos Jesus Cristo Senhor O Senhor esteja convosco Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo segundo o São João Glória a Vos Naquele tempo Chegou Jesus a uma cidade da Samaria chamada Sicar Junto da propriedade que Jacó tinha dado a seu filho José Onde estava o poço de Jacó Jesus, cansado da caminhada, sentou-se à beira do poço Era por volta do meio-dia Veio uma mulher da Samaria tirar água Disse-lhe Jesus Dá-me de beber Os discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos Respondeu-lhe a Samaritana Como é que tu, sendo judeu Me pedes de beber, sendo eu samaritana De facto, os judeus não se dão com os samaritanos Disse-lhe Jesus Se conhecesses o dom de Deus E quem é aquele que te diz Dá-me de beber Tu é que lhe pedirias E ele te daria água viva Respondeu-lhe a mulher Senhor, tu nem sequer tens um balde E o poço é fundo De onde te vem a água viva Serás tu maior do que o nosso pai Jacó Que nos deu este poço Do qual ele mesmo bebeu Com os seus filhos e os seus rebanhos Disse-lhe Jesus Tudo aquele que bebe desta água Voltará a ter sede Mas aquele que beber Da água que lhe der Nunca mais terá sede A água que eu lhe der Tornar-se-á nele uma nascente Que jorra para a vida eterna Senhor, suplicou a mulher Dá-me dessa água Para que eu não sinta mais sede E não tenha de vir aqui buscá-la Vejo que és profeta Os nossos pais adoraram neste monte Vós dizeis que é em Jerusalém Que se deve adorar Disse-lhe Jesus Mulher, acredita em mim Vai chegar a hora Em que nem neste monte Nem em Jerusalém Adorareis o Pai Vós adorais o que não conheceis Nós adoramos o que conhecemos Porque a salvação Vem dos judeus Mas ao chegar a hora E já chegou Em que os verdadeiros adoradores Onde adorar o Pai Em espírito e verdade Pois são esses os adoradores Que o Pai deseja Deus é espírito Deus é espírito E os seus adoradores Devem adorá-lo Em espírito e verdade Disse-lhe a mulher Eu sei que há de vir o Messias Isto é Aquele que chamam Cristo Quando vier Há de anunciar-nos todas as coisas Respondeu-lhe Jesus Sou eu que estou a falar contigo Muitos samaritanos daquela cidade Acreditaram em Jesus Por causa da palavra da mulher Quando os samaritanos vieram ao encontro de Jesus Pediram-lhe que ficasse com eles E ficou lá dois dias Ao ouvi-lo Muitos acreditaram e diziam à mulher Já não é por causa das tuas palavras Que acreditamos Nós próprios ouvimos E sabemos Que ele é realmente O salvador do mundo Palavra da salvação Depois da proclamação do Evangelho Teremos agora a oportunidade de escutar A humilha do Bispo do Porto Dom António Francisco dos Santos Irmãos e irmãs Celebramos hoje o terceiro domingo da quaresma Procuramos valorizar a quaresma Para nos colocarmos a caminho Com Maria Mãe de Jesus Pelas fontes da alegria Como nos propomos na caminhada da quaresma Páscoa Presente e vivida em toda a nossa diocese do Porto A solenidade litúrgica de São José Habitualmente celebrada no dia 19 de Março Transfere-se este ano para amanhã Mas não esquecemos Nesta celebração O exemplo e a vida de São José Patrono da Igreja A quem confiámos a quem confiámos a Igreja do Porto Fazemo-lo com os mesmos sentimentos do Papa Francisco Como recentemente nos recordou Ao falar da sua particular devoção a São José Lembramos hoje aqui Nesta Igreja que é dedicada a São José Com acrescido afeto o Papa Francisco E rezamos por ele com particular gratidão Neste dia em que celebra o quarto aniversário Do início do seu ministério como Bispo de Roma E do seu munos de assessor de Pedro E de pastor universal da nossa Igreja Bem haja, Papa Francisco Hoje é em Portugal Graças a este vínculo cristão À festa de São José Também o dia do Pai Evocamos a memória dos nossos pais Que já partiram Não esqueço o meu Pai Que partiu inesperadamente ao encontro de Deus Tenha eu apenas 15 anos Lembro e saúdo todos os pais Saúdo-vos a todos vós Queridos pais aqui presentes E todos vós que nos acompanhais através da Rádio Renascença Vós sois raiz da nossa vida E bênção para o caminho dos vossos filhos Acresce a todas estas razões, motivos, sentimentos de vida e convicções de fé Que aqui nos trazem neste domingo A celebração em Portugal da Semana Nacional da Cáritas O símbolo da água De que nos falava a palavra de Deus agora proclamada E voca a ternura de Deus Que é a verdadeira fonte da alegria Dá-nos água para beber Pedia alterado e impaciente o povo de Israel no deserto Moisés, cansado de ouvir o clamor do seu povo Levou este pedido a Deus A resposta Ser-lhe-á dada por Deus Que fez brotar água Da rocha dura do deserto árido Esta mesma confiança Reencontra a comunidade cristã de Roma Logo no início da igreja Segundo a palavra de São Paulo aos Romanos Só Deus pode derramar a água do amor belo e feliz Nos nossos corações O Evangelho Por sua vez Diz-nos que não é menor milagre Trabalhar a conversão do coração Do que fazer brotar torrentes de água Da aridez do deserto E o milagre aconteceu num lado e no outro No deserto ressequido E no coração humano Pela graça de Deus A quem Moisés adorou e rezou E pelo encontro de Jesus A quem a Samaritana ouviu E em quem acreditou A água no deserto, irmãos e irmãs Deu alento a Israel Para continuar a caminhar pelas fontes da alegria Em busca da terra da promessa O sangue e a água do amor divino Derramado do coração de Cristo na cruz Fazem nascer a igreja Que não se cansa de levar a alegria do Evangelho A todos os recantos do mundo A água procurada no Poço de Jacó E a oportunidade encontrada por Jesus Para falar à Samaritana da água viva Que jorra para a vida eterna É essa também A missão da igreja hoje Tem de ser esse igualmente O trabalho da Cáritas no Porto Em Portugal e no mundo Sabemos todos que a Cáritas É uma instituição da igreja Presente, ativa e interventiva Em muitos países Está organizada a nível internacional Nacional e diocesano O tema deste ano proposto para a Semana Cáritas Que hoje se conclui Convida-nos a olhar para a família Como construtora da paz Quando celebramos a Eucaristia Irmãos e irmãs Somos Assembleia Cristã Somos família reunida à volta do altar Ao celebrarmos a Eucaristia Que a rádio ou a televisão transmitam Parece que batemos à porta dos que nos ouvem Nos veem E se unem a Deus e a nós Na mesma comunhão e na mesma fé De certo modo Entramos também nós através da rádio Hoje em vossa casa Queridos irmãos Aí erguemos um altar Em torno do qual nos reunimos Adoramos aí em espírito e em verdade O mesmo e único Deus Ouvimos a sua palavra Agora proclamada Comungámos tantos de nós O corpo de Cristo E rezamos em comum E a uma só voz Parece que nos conhecemos há muito Embora estejamos longe Parece que viajamos convosco Vós que atravessais distâncias Queremos estar convosco E sofrer a vosso lado Vós que estáis doente Esta família Assim formada É também família sagrada Cada família Todas as famílias Famílias numerosas Ou famílias pequeninas Ou a família do nosso centro paroquial Cujas crianças ali acolhidas Diariamente aqui estão A família é o nosso berço Aí nascemos Mesmo que o lugar de nascimento Tenha sido um hospital Ou um lugar ermo da montanha Ou porventura um estranho momento Que o tempo antecipou A família é ainda mais berço A família é ainda mais berço O espaço de um barco em perigo de naufrágio A família só deixa de ser nossa casa Quando nos faltam os pais Ou nos recusam o abrigo do amor Daqueles que nos querem bem A família é a escola onde A vida se aprende E a fraternidade educada pelos afetos Se irradia A família é o lugar primordial De relação humana e de convivência fraterna Entre pessoas que querem ser construtoras É por isso A partir do coração humano Tocado por Deus E das famílias Comunidades e irmandades cristãs Que a Cáritas e a Igreja Sonham o sonho de Deus E podem transformar o mundo Um mundo Que queremos Habitado por gente feliz Um mundo Que queremos sonhado e construído Um mundo por gente solidária Um mundo amado Por gente que faz da justiça E da caridade A sua maior herança E a sua melhor missão Queremos, irmãos e irmãs Ser uma Igreja Mãe Que a exemplo das mães Sabe acolher por igual todos os filhos Mas sabe cuidar de cada um Com atenção única Com desvelo próprio E com respeito igual Uma Igreja Que se algum excesso Deve ter É saber tratar Com incansável e desmedida Atenção Os pobres e os pecadores Muitos de nós Não sabemos o que significa Não ter pão Em toalhas limpas Estendidas sobre a mesa Que o tempo envelheceu Muitos de nós Não sabemos o que significa Viver com salários exíguos Que não cobrem Todo mês de despesas O que significa Chegar a casa exaustos Com tensões À flor da pele Ou sentir a ansiedade Faça roturas familiares Adivinhadas Muitos de nós Nunca soubemos o que significa Ser imigrante Em terra estranha Ser refugiado Que perdeu a família Ter de abandonar A pátria onde nasceu Ser vítima da violência Ou do ódio Ou viver de alma Magoada pela solidão Mas isso Não nos dispensa Irmãos e irmãs De estar atentos Nem nos impede De estar decididos Com prontidão A acolher as lágrimas De dor Os gemidos De luto E as revoltas Angustiadas De todos os dramas Com que se debata A humanidade Em tantos lugares Da terra Não temos Uma concepção Ideológica da fé Nem da caridade Afirmamos isso sim Os princípios Do Evangelho Queremos ser fiéis Às bem-aventuranças Proclamadas por Jesus É nosso dever Promover os valores Evangélicos Com verdade E coerência de vida São as vidas Dadas por inteiro A Deus Para bem dos pobres O maior tesouro Que a Igreja possui E à Cáritas Se pede Só esses tesouros Abençoados por Deus Serão capazes De operar Milagres diários Da multiplicação Das obras De misericórdia Praticadas com verdade Com ousadia E com alegria Sabemos todos Que o reino De Deus Cresce Amadurece E frutifica No silêncio De modo discreto Gratuito E anónimo Sem honras Nem vanglórias Nem calculismos Assim também A caridade cristã Através do bem Realizado Pelas conferências Vicentinas Pelos visitadores Dos doentes Pelos ministros Da comunhão Pelos voluntários Dos hospitais Pelos servidores Generosos De tantas instituições Pelos profissionais De saúde Pelos centros Sociais Pelos grupos Cáritas Pelos vizinhos Atentos Verdadeiros Semeadores De uma cultura De proximidade Que não se abarca Nem se publicita Aqui reside Nesta vizinhança Atenta Cristã E solidária Um dos desafios Maiores Do nosso futuro E um dos segredos Mais belos Da igreja E estou longe Apesar de demorado De ser exaustivo Neste elencar Dos protagonistas Da caridade E dos heróis Do bem A começar Portanto Jovens Dotados De uma ousadia Criatividade E generosidade Impressionantes Quanto de bem Igualmente realizam Em horas a fio Em dias intermináveis Em meses sem tréguas E em anos sem descanso Tantos filhos Irmãos Pais Ou avós Que se multiplicam Afincadamente Em devotada entrega Junto de familiares Doentes Próximos De deficientes Limitados E atentos A todos Os que sofrem Há tanta gente Santa e benemérita Na humanidade É este o património Maior e mais belo Da igreja Que cuida Vela Visita Ampara E alimenta Homens e mulheres Crianças e idosos Doentes e pobres É este o trabalho Da Cáritas E a bela e necessária Missão Daqueles que a servem No reino de Deus Serão os pobres Por nós atendidos E aqueles que não Atendemos Os nossos juízes Fazendo suas As palavras De Jesus Vim de benditos Do meu Pai Tive fome E deste-me De comer Tive sede E deste-me De beber E assim Sucessivamente Conhecemos O texto Vivemos Os sentimentos Acolhemos Os desafios De Jesus Não te esqueças Dos pobres Dizia Há quatro anos Atrás O cardeal Cláudio Humes Arcebispo De São Paulo Ao seu amigo O cardeal Jorge Bergoglio No momento Em que este Era eleito Papa Este dia Cáritas É uma ocasião Para cada um De nós Para as comunidades Cristãs E para a sociedade Civil Não se esquecerem Dos pobres E deles cuidarem Com justiça E com caridade Uma sociedade Que não consegue Aceitar Os que sofrem E não consegue Partilhar A sua dor E assumir A sua fragilidade E pobreza É uma sociedade Cruel E desumana Dizia Bento XVI Estou aqui Convosco Irmãos e irmãs E com todos Os que nos acompanham Através da Rádio Renascença Para pela Eucaristia Erguer a Deus A minha E a vossa Oração Pedindo-lhe Que não nos deixe Esquecer Dos pobres E para me fazer Portador Da gratidão Da igreja Pelo bem Que diariamente A Cáritas Realiza Como uma mãe Que cuida Dos seus filhos E um lugar Donde brota A justiça A caridade E a paz Que a Virgem Maria E São José Padroeiro Desta igreja A todos Abençoem Ajudem E protejam Nesta Bela missão Ao serviço Dos mais pobres Escutamos A humilhia Dom António Francisco Dos Santos Que na sua reflexão Não esquece O dia de São José E a Semana Nacional da Cáritas Mas efetivamente É a família E os mais pobres Que ocupam O centro Do seu pensamento Irmãos e irmãs Vamos professar A nossa fé Segundo o texto Do símbolo Dos apóstolos De acordo Com a nossa Proposta Da caminhada Para a quaresma Na nossa diocese Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador dos céus E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e expultado Desceu À mansão Dos mortos Recitou Ao terceiro dia Subiu Aos céus Está assentado À direita De Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir A julgar Os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne E na vida eterna Amém Irmãos e irmãs Em Cristo Em Cristo Com o ardor Da nossa Sede Da nossa Sede De Deus Peçamos A Jesus Cristo Que dê à sua Igreja Ao mundo inteiro A água viva Que jorra Para a eternidade E digamos Confiadamente Renovai-nos Senhor Com a vossa Graça Renovai-nos Senhor Com a vossa Graça Para a Igreja Por esta Diocese do Porto E suas comunidades Para que o Senhor Lhes dê A água viva E as torne Fonte de graça E de perdão Oremos Renovai-nos Senhor Com a vossa Graça Pelos responsáveis E governantes Deste mundo Para que o Senhor Lhes dê A água viva E faça deles Homens de paz E de justiça Oremos Renovai-nos Senhor Com a vossa Graça Pelos órfãos As viúvas E todos os que Sofrem Para que o Senhor Lhes dê A água viva Os proteja Lhes dê O alívio E os reconforte Oremos Renovai-nos Senhor Com a vossa Graça Pelos catecúmenos Que caminham Para a Páscoa Para que o Senhor Lhes dê A água viva E os ensina A perdoar E a repartir Oremos Renovai-nos Senhor Com a vossa Graça Por todos nós Aqui reunidos Em assembleia Para que o Senhor Nos dê A água viva E não Deis Que fechemos Os nossos Corações Oremos Renovai-nos Senhor Com a vossa Graça Senhor Nosso Deus E nosso Pai Fazem-nos Também O dia O dia De São José E a Semana Nacional Da Cáritas A partir Da Igreja De São José Das Teipas Na cidade E Diocese Do Porto Do Porto Amém. 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 Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, por este sacrifício, que ao pedirmos o perdão dos nossos pecados, perdoemos também aos nossos irmãos. Por nós, o Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graça sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Quando Ele pediu à Samaritana água para beber, já lhe tinha concedido o dom da fé, e da sua fé teve uma sede tão viva que acendeu nela o fogo do amor divino. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Amém. 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 Vos, Senhores, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos humildemente vos suplicamos santificai estes dons derramando sobre eles o vosso Espírito de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte tomou o pão e dão de graças partiu e deu aos seus discípulos dizendo tomei todos e comei isto é o meu corpo que será entregue por vós de igual modo no fim da ceia tomou o cálice e dando graças deu-o aos seus discípulos dizendo tomei todos e bebei este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados faze isto em memória de mim mistério da fé mistério da fé Obrigado, Senhor. 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 Senhor Jesus Cristo, que dissesse aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós, que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz dos Senhores esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. É nesta mesma paz de Cristo que nós queremos saudar todos aqueles que nos sintonizam. Um abraço muito especial para todos os doentes e para todos aqueles que sofrem provações. Para todos, a paz de Jesus Cristo. A paz doente e para todos os doentes e para todos os doentes. A paz doente 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 e para todos os doentes. A paz doentes. A paz doente e para todos os 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 doentes. Nosso país está comnemster neste terceiro domingo da Queresgema, em que a Rádio Renascença se encontra em direto a partir da Graja de São José das Taipas na cidade e a Diocese do Porto. Um dia em que assinalámos São José. Aliás, hoje em Portugal, graças a este vínculo cristão da Festa de São José, falámos hoje de Dia do Pai. E assinalámos também a Semana Nacional da Cáritas. Na humilha de hoje, Dom António Francisco dos Santos, que preside esta mesma celebração, não esquece nenhum destes temas, mas efetivamente, aquilo que ocupa o centro do seu pensamento é a questão da família e a questão dos pobres. A família como berço, como casa, como escola, onde se aprende a fraternidade, onde se educa. E se educa para terem atenção os mais desfavorecidos. Por isso mesmo temos a obrigação de estar atentos àqueles que todos os dias vivem dramas, e eles são muitos, aqueles que afligem efetivamente toda a humanidade em tantos lugares da Terra. São as vidas dadas por inteiro a Deus, parabéns dos pobres, o maior tesouro que a Igreja possui e que à Cáritas se pede, deixava-nos Dom António Francisco dos Santos, na sua humilha de hoje. A Cáritas se pede, deixava-se para a Igreja. Amém. 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 Somos hoje recordados de que a palavra de Deus nos afirma que o nosso Deus está sempre presente ao longo da nossa caminhada pela história, que só Ele nos oferece um horizonte de vida eterna, de realização plena, de felicidade perfeita. Amém. Recebemos o pinhor da glória eterna e, vivendo ainda na terra, fomos saciados com o pão do céu. Nós vos pedimos, Senhor, a graça de manifestarmos na vida o que celebrámos neste sacramento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Agradeço-vos a todos a vossa presença, o vosso testemunho, testemunho da fé, da alegria, do cântico, da beleza e da dignidade da nossa celebração. Desejo-vos a todos um santo e abençoado domingo e a todos quantos nos acompanham em comunhão de fé e de vida connosco através da Rádio Renascença, uma palavra de bênção e de graça e um tributo de gratidão à Rádio Renascença por querer, neste dia da Cáritas e a partir desta Igreja de São José das Taipas, transmitir a Eucaristia deste domingo. Que a bênção de Deus seja também pinhor de graça para a Real Irmandade e Conferaria de São José das Taipas e todos quantos trabalham nesta paróquia de Nossa Senhora da Vitória, na nossa cidade do Porto e nas instituições que hoje se congregaram connosco. Que Deus a todos protege e abençoe. Uma palavra de muito afeto e de muito carinho para vós, os mais pequeninos, e para os doentes e idosos que estão connosco em comunhão de celebração da Eucaristia. O Senhor esteja convosco. Deus, Pai de Misericórdia, vos conceda como ao Filho pródigo a alegria do regresso a vossa casa. Cristo, exemplo de oração e de vida, vos guio nos caminhos da quaresma para a autêntica conversão espiritual. O Espírito Santo, de sabedoria e de fortaleça, vos confirme na luta contra o mal, para que possais celebrar com Cristo o triunfo da Páscoa. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Eda em paz e o Senhor vos acompanhe. A Renascença emitida em toda a sua rede emissores para Portugal e através da internet em rr.sa.pt transmitiu diretamente a partir da igreja de São José das Teipas, na cidade de Diocese do Porto, a missa que assinale este terceiro domingo da quaresma. Presidiu esta celebração Dom António Francisco dos Santos. Os comentários foram da responsabilidade de Adriano Silva e a captação ao vivo de José Luís Moreira. Toda a equipa que esteve consigo despede-se, desejando-lhe um bom domingo e uma boa semana, se Deus quiser.